A gente consegue se der a volta. Vamos! Eu sabia! Atenção! Esses aí estão camuflados! Atenção! 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 Pr técnica! Atenção! O que? Atenção! O UT-LUBBS Por que é que esse é o nosso emano? Atenção! Atenção! 秒and! Atenção! Atenção! Alyssa! Atenção! Atenção! Caixa! Que merda é essa? Por quê? Recuperando bens roubados. E exterminando umas pestes no caminho. Trabalho simples. Ah, Ashley. É você. Você aprende rápido. Eu não te ensinei. Vacas são mais rápidas. Vacas são mais rápidas. A gente passou começando, novato. Aquele culto está te controlando? Isso não tem nada a ver com eles. Eu sou um homem livre que fez uma escolha. Lesto! Major, você não está pensando direito. Ah, estou lúcido como nunca existiu. Agora consente e mostre-me do que é capaz. Um soldado feito você? Por que trabalhar para esses malucos? Por que é isso? Você esqueceu o que aconteceu há dois anos? Oh, a Operação Javier. A Operação Javier. E a unidade de quem? A Operação Javier. Decimada. E o nosso governo deixou acontecer. Você não aprendeu nada nesses últimos noites? A Operação Javier. A Operação Javier. A Operação Javier. Você faz o primeiro ponto pra mim também. Krauser! Eu entendo. O que aconteceu foi... imperdoável. Isto não te dá o direito de ferir gente inocente. Você não passa de um garotinho fantasiando o que é certo ou é... Errado. Não te desgosta mais! Repare! Agora é sério, novato. Você não mudou nadinha. Mas que decepção. A coisa tá feia, hein, amigo? Uma grande perda para as damas do mundo. Não fala. Toma isso. A chave do meu laboratório. Vai lá. Retire esses malditos parasitas. Ajuda. Lashley. Sabe... Eu fiz muita merda na vida. Mas agora... O que você acha, Leon? As pessoas podem mudar, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Leon, só tenho tempo pra falar uma vez, então atenção. Levaram sua amiga pro topo da torre do relógio. Se você correr, talvez chegue antes que a transforme em um deles. Ah, então você não é tão desalmada. Acho que eu devia ficar... grato? É, devia. Que tal comprar um Nimo pra você? Boas-vindas. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, extra. A CIDADE NO BRASIL Lá tá a torre do relógio. Aguenta firme, Ashley. A CIDADE NO BRASIL Você é mesmo persistente, Sr. Kennedy. Mas receio que sua jornada acabe a ti. Expulsem o intruso! Merda! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sai da frente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Merda, eu colhei. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Que filho da puta. Tchau. 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 O que é isso? 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 De onde tiramos esses artefatos? Você não vai querer saber, parceiro. Itens valiosos não servem pra nada no túmulo. Posso ajudar com algo mais? Toda a mercadoria está em excelente estado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Até a próxima. O que é isso? Vai ser bom? Vai ser bom de sempre. O que é isso? Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades. Oh, esse trabalho é questão de destreza extra. Um pouco já faz diferença. Um pouco já faz diferença. Você verá. Muito bem. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Então... Tchau. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não posso perder tempo.